A Hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há e Pitu! Viva a resenha, se viver não dirija! A Hora do Moção! Chama, 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 chama na grande papai! Adoro esse programa! Começou, começou a fuleiragem! A partir de agora eu quero ver o estrago! O programa alta, altamente marromeno! Hoje o programa dá só um filé do lado que o boi não deita! Tem procon, hoje tem fala, a moção responde! Muita fuleiragem, participação, você participa aqui no zap, é 85DDD9... 9984-6969! É o programa pra você que tá arrumando motivo pra comer um pudim sozinho! Pra você que tá acabando o casamento porque lembrou que seu marido lhe negou uma coxinha em 99! E começaram a começar, impactante pro seu mindset! Colt Fuleiragem! Me siga no Instagram, arroba coltfuleiragem! Me sange pra deixar você daquele jeito altamente marromeno! Seja humilde! Deixe o fracasso subir pra sua cabeça! Seu único... Seu único plano que dará certo é o plano funerário! Não questione o seu valor! Você não vale nada! Hashtag gratidão é maiegues! Hashtag o mundo é dos liso! Presta atenção se não presta! Compre meu livro, como quebrar em 7 dias! É o Colt Fuleiragem empaquetando o pessoal! É hora de esquecer dos erros do passado! E começar a pensar nos erros do futuro! O grupo que tá escutando a gente aqui, Catra, é o grupo Aua Jaula! Alô, moção! Aqui é Gilberto Sade, moro em Belém do Pará. Sou pernambucano na cidade de Cabrovó. Comedor de boi, assado, puxada. Chama, chama! Ele que é mais versátil que escada da Polishop! Boa tarde, noção! Aqui é Eliana, de João Pessoa. Queria que você mandasse um alô pra minha avó, Zefinha, que escuta você todos os dias. Fala, sua príncipa! Ela que é o papel de pão que Mark Zuckerberg anotou a primeira senha do Facebook! Fala, potência! Aqui é o Júnior Caldeira, aqui de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. Mandou um abraço pra nós aqui no Boteco do Júnior. O povo aqui é só enchendo e derramando, hein? Tchau, brigadinho! Chama, chama! Ele que é mais temido que dedo de proquitologista! Almoção, eu gosto mesmo quando você fala assim... Ah, eu não vou ligar mais de novo, não! Adoro o seu programa! Me diverte bastante, viu? Aqui é a Janaína, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Rasga o baio aí, coloca o meu áudio aí que eu quero escutar lá no programa do Muçal. Eu quero, fenômeno! A mulher mais difícil que decorar o nome dos 5 e 1 dálmata! Ela que não acredita em milagres! Só em plástica mesmo! Notícias para mudar a sua vida! Atenção, só tem aqui! Aqui é potência! Chegando notícias, catraio! Ah, Invento e Sangalo diz que já brigou por marca de batom na camisa do marido. É, mas se a marca de batom fosse na cueca dele, aí ela sabia que era só uma amizade com o Ana. Às vezes ali na Gol, né, tem aquelas, a minha Francisca, aquelas... Ela vem, oi, como é que tá? E dá um beijinho, pronto, é até explicado, né? É, tá. Mais uma, catraio! Médicos afirmam que ouvir música pode curar a depressão. Checo! Ressão! Ó, meu vizinho, coloco umas músicas que até eu fico com saudade da ex dele. Checo! Suprimento monstro! Moção responde! Ó, e tem alguma dúvida, quer perguntar, dá bufa ao carburador de foguete, manda aqui no zap, é o 85-DDD-9... Vamos ver as perguntas que estão chegando aqui, vai, chama! Oi, moção, meu nome é Lorene, eu sou aqui de Cuiabá. Eu gostaria de saber qual é a sua dica pra eu chamar a atenção do crush. Beijo! É porque ela não prestou atenção, assim, nos movimentos corretos da arte da conquista do acasalamento do crush. Cê, cê já experimentou latir pra cachorro na rua? Isso aí é primeira de luz pra chamar a atenção do crush. Boa tarde, moção. Eu adorei você me chamar de fenômena sua príncipa. Eu adorei! Ah, fia, mas você ainda não viu nada. Além de príncipe e fenômena, tu é misteriosa, quartuda, vândala, propanoxídea e escala alfobética. Você é o sol que curou as varizes de mamãe. Fia, tu é a causa da minha vasectomia. A hora do moção! Fica, vinha, tu não são! Ei, Carnício, eu vou ligar pra Belenício. Ela é magona, cumpridona. Eu vou ligar lá. É a pau da bandeira! Eu vou dizer que ela tá ouvindo o hino nacional em toda altura, sabe? Aí tem uma lei que é proibida ouvir muito alto. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenício, você que tá falando? É eu mesma. Dona Belenício, a gente é da Secretaria de Ordem e Progresso. E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura. É verdade? O hino em toda altura? Sim, o hino nacional. O hino nacional? Deixa eu repetir o que eu digo. É, a senhora tava cantando alto. Como assim? Colocando o hino nacional pra tocar muito alto e nas alturas pra todo mundo disputar incomodando, entendeu? Oxê! Eu não tenho som. Como é que eu vou botar som? E principalmente, eu não tenho nem esse hino. E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é a pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça. Olha, safado. Por que você não tem o que fazer, não? Bandido. Pau da bandeira? Pau da bandeira? Eu não vou ligar amanhã. Eu não vou nada. Eu tá vamo, homem, homem, homem. Oi. Ô, pô, tá falando aí com dona Berenice sobre o hino nacional que ela tava cantando? Filho da p***, tu é um moleque que não vale nada. Por que? Se tu liga pras casalheias pra passar sem vergonha, tu é um sem vergonha. Moleque sem vergonha, corno, viado. Olha, tu vai tomar no tubo teu c***, viado. E o seu dedo hino nacional, hein? Você pega o seu dedo hino nacional e filha todo no seu c***. Pau da bandeira, tá onde? Tá no c***, dá velho a tua mãe. Vai lá arregaçar ele, vem. A respeito. Sem vergonha, c*** no c***, baitola. Filho da c***, vai pro inferno, dá o c***, lá pro diabo, pra besta fera. Cadê seu patiaco? É demais, 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 é demais É a pequena, é a pequena, é a pequena, é a pequena, deve acontecer ainda, é pequena, deve acontecer ainda, é pequena, de latei, de latei, de latei, de latei. É o latei. Ai, tem, ai, tem. Eu tô ligado no programa do Música. O penônimo está no hora. O São Notícias. Mais notícias e informação chegando. O programa tem a notícia e informação importante para mudar a sua vida. Nossa, que, que forte. A cunha. Em Nova York, mulher tenta quebrar recorde de mais obesa do mundo. É, diz que ela come tudo o que quer e quando chega alguém pra falar do peso dela, ela come essa pessoa também. As cunhas tu tá escomendo das minhas carnes. Onde? Ixi, vai. Deus é a mais última de hoje, fica atrás, ó. Luísa Brunet revela que está há dois anos sem beijo na boca e sexo. Ixi, vai. O bom de ela estar nessa seca é que não aparece um mosquito da dengue perto dela, pessoal. Moção Responde Faça a sua pergunta que eu respondo na hora. Mande pra cá a sua pergunta aqui no 85DDD. 9984-6969. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, chama. Aqui é a Amanda. Eu queria uma opinião sua, viu? Eu já vivo com o meu namorado já há nove anos e ele não quer casar comigo. O que que eu faço? Manda um alô aí pra ele. O nome dele é Luciano. Ai, Maria, esse relacionamento é muito recente, filha. Novo, Aninho, tu já quer casar, né? Ai, não apresse Luciano, não. Que do jeito que tu é afobada, ansiosa, daqui a pouco vai querer conhecer até a família do pobre. Calma. Aproveita o namoro e espere mais um pedacinho, que daqui uns dez anos tu casa. Se para e vive feliz pra sempre. Destruíram o jumento, o cavalo, o burro. Agora estamos tocando boi de montagem de moto. Na minha cidade, no Nordeste inteiro, né? Estamos fazendo isso. Agora ninguém usa mais cavalo pra correr atrás de boi, não. Toca boiada de moto. Olha, coisa de louco isso, né? Ah, potência, são os novos tempos. Depois do motoboy, inventaram o motoboy. Que é a mistura da rapidez do motoboy com a tecnologia de ponta do boi. Eles entregam chifre na tua casa. Sábio é aquele que aumenta o som do rádio pra poder soltar um peiguinho. Ninguém escuta, né? É, confia, esse é homem, confia. O senhor gosta mesmo da resenha. Vai logo, caniça. A resenha tem que ter todo dia. Você já entrou aí no Facebook e entre. Todo dia que você entra no Facebook, vai lá no Facebook da Pitú. É, resenha. Também na internet. Você não pode perder. Lá é resenha, moída, lareada, fuleiragem. Vai lá no Facebook ponto com barra Pitú. E faixa pra que você também da nação Pituzora. Eu vou ligar agora pra Jameire. Eu vou dizer sobre auxílio espiritual pros animais que a gente trabalha. E o cachorro dela tá aqui na mesa, né? Tá através do medo, né? Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver, né? Se ela vai mandar uma mensagem pra ela, né? Tem muita gente que troca de roupa na frente do cachorro. Alô? Alô, Jameire? É. A gente é aqui do Alain Pek e a gente trabalha com mensagens animais. E a gente recebeu uma mensagem que a senhora tinha maltratado esse seu cachorro, entendeu? Quem ligou isso foi errado, que eu nunca vou matar a senhora. Inclusive, esse cachorro já passou fome, sede e foi até apelidado pela senhora. Eu não sei dizer, porque eu nunca maltratei ele, é um cachorro que era estimado da família. E como é que eu nunca maltratei, como é que vai acontecer um negócio desse? Ah, pois ele tá dizendo aqui, ó, incorporado no médium, escuta aí, ó. Olha, tá dizendo que muitas vezes você trocou de roupa, ficou nua na frente dele. Ah, ô, mãe, olha, pelo amor de Deus. E ele morreu de susto, porque tu é muito mal feita. Tá a tomar no c... seu fresco. Eu sou aqui do centro espírita, viu? Não tem problema, pode ser até do inferno. Seu cachorro é das trevas, viu? Pode ser até do inferno. É. Alô? E a alma do cachorro de janeiro disse que tu passou carrapato pra ele. Olha, pega esse cachorro aí, enfim, o seu c... filho de... Vai ligar pra c... de pariu, corno safado. Vagabundo, cachorro safado. Eu vou dar parte de você, que eu já sei o número do telefone da onde vem, viu, vagabundo? Tu é muito vira-leta, viu? Você, gaiudo safado. Tu já engatou enquanto tava no c... Não, tá doido de c... safado. Gaiudo, mamãe. E aí, gatou? Ela tá dizendo que o gai dele é grande. É grande. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no... Zap, zap do Moção. Chama, cara. Chama. Mande aqui o único quadro que você pode mandar mensagem de qualquer lugar. do Brasil, in the old, in the fire, people. É, alô, people, alô, people. E eu mando um elogio pra você, só o filé, só de medida. Mande aqui a sua mensagem. Mande agora, gravei por áudio no 85DDD. 9984-6969. Vai, Acunha. Moção, aqui é a Geldison. Falando aqui de Marabá, Moção. Abraço aí a todos vocês do programa Hora do Moção. Acompanho você desde lá de trás, viu, Moção? Aquele abraço. Vai quieto, minha potência. Se a Geldison é mais fácil que Macaulay Culkin, né, né, cara? Esse é o nome, a Geldison, a Geldison. O homem mais feliz que mosquito em Pereba. Aquele abraço, potência. Olá, Moção. Aqui é Márcia de Parnamirim. Manda um alô pra mim aí. Cheiro, Márcia de Parnamirim, trampolim da vitória. Mulher que trabalha mais que o cozinheiro do pagodeiro Péricles. Alô, Moção. Aqui é doutor Ivanildo, paraibano que mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Manda um alô aí pra nós aí. Você é meu parceiro dos meus plantões. Você, com você, que eu tiro a maioria dos meus estresses dando risada. Um abraço a todos. Valeu, doutor! Abraçando a todos os plantonistas do Brasil. Enfermeiros, médicos, todo mundo que trabalha de plantão. Obrigado. Ele que é coach de vendedor de pendrive do Amado Batista. Faz selfie, sequestro relâmpago e é administrador do grupo. Tô nem aí, bebê. Moção, olha, eu até perdi as esperanças. Eu te mando mensagem todos os dias, mas não sai pra mim, viu? Silena de Osasco. Silena, tá no ar, Silena! É só mandar que sai, sua príncipa, Silena. Você é mais linda do que aquelas frigideiras de teflon que não grudam a óleo. Isso aí, cara! Aí, Moção, potência! Manda um alô aqui pra galera do CEDA aqui em Recife, Pernambuco, aqui. A galera do Inhame, que tá falando aqui é o Neto, caminhoneiro. Chama, chama, chama! Fora, Neto, caminhoneiro! Chama no Inhame, chama, chama! Ele que tá se sentindo mais inútil que legenda em filme pornô. E o Brasil é só moção! Fica, diga, como são! Chama a Câmara Grande, roda a rola, mexendo mesmo. Uma das frases mais bonitas que existe é, tá aqui teu dinheiro e o café tá pronto! Quando diz o café tá pronto, eu me lembro logo do Maratá, que é o melhor café que há. Chega aquele cheirinho aqui quando a Dona Luzia tá fazendo o café. É muito demais! Bebel faz um cafezinho aqui, muito ótimo demais. O cheiro fica aqui no corredor da rádio. Em casa também é muito ótimo demais. Café Maratá é o melhor café que há. Tem a melhor linha, a linha tradicional, superior, descafeinado. Toda linha que você quiser, você encontra do Maratá. Pra você, na hora do cafezinho, na hora do trabalho, na hora com os amigos, em casa, pra acordar, pra começar o dia bem. O dia com todo o gás tem que ser com o cafezinho. Café, você já sabe, é Maratá! O melhor café que há! Eu vou ligar agora pra lá, Calzira. Ai, Calzira. Você que ela conseguiu uma vaga de emprego, que ela tanto queria. Tata Cris, ela vai trabalhar de graça. Mas tem gente que trabalha de graça. Não é claro não, sem emprego, né? Tem a pena alguma coisa ao amor? Vendo! Alô? Alô, é a Calzira? Quem que tá falando, por favor? É a Calzira que tá falando? Ei! Alô, Calzira, deu certo o negócio pra você vir trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo a vaga da senhora, pode vir, viu? Eu não tô entendendo, eu não quero trabalhar, não. Não, mas pode vir, deu certo do jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Sim, a senhora me disse, só eu vou trabalhar, agora não quero receber não, só vou, eu sou de graça. Meu filho, não foi eu não. Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarina de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarina de cabaré. Ah, porra, então... Não era um meio que familiar. Não tá em prega, não, criatura. O emprego desse é a pessoa que trabalha deitada, né? Eu fui 18 anos. Se prepare pra entrar. Besteira, garoto. Alô? Eu queria falar com a mulher que mora aí sobre vaga de emprego. Vaga de emprego com a mulher que mora aqui? Sim, a da Calzira, ela tem um emprego de provadora de dentadura em fila de ônibus. E com o teu c... Tu quer ir no lugar dela como dublão de travesti? Ih, baitono, o que é que tu quer, filha da c... Então tu pode trabalhar cheirando cueca de jogador depois do jogo. Vai tomar no c... Seu bandido. Ah, você me respeita, viu? Vai tomar no seu c... Seu bandido. Ah, você me respeita. Respeito nada pra você que é pra me respeitar, seu cabarrão. Ah, última chance, eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina em Edis, do tarado. Vai tomar no c... Filho de uma égua. Bandido. Corrado. Tá tão esquisito, irmão. Não fazia a gente, não fazia a gente, não fazia a gente. Opa! O bruto! A riraria. É uma pedrada de ar! É uma pedrada de ar! Continua a mulher ar lá no cheque! Por aqui é um c... É um b... É um oxe! É um oxe! Tchau! 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 Tchau!